Acesse o nosso site www.pap.com.br O que é isso? Não, deixa ela comer! Você não vai deixar ela comer, vai! Ah, é isso? É! Ela vai comer! Ela vai comer! Come, come! Vai de olho, vai, Pátio! Vai, Pátio! Vai! Agora o Dione vai! Vai, Dione! Agora ele tá certo! Vai, Dione! Vai, Dione! Vai, Dione! Eu tenho que liga! 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 vai para a frente vai para a frente vai para a frente vai para a frente aaaaaaaaah olha eu cadê o seu ah não agora que é gente vamos acertar eu vou acertar e eu acerto vai para a frente vai para a frente vai para a frente me a frente acerta minha filha vai para a frente vai para a frente vai para a frente vai para a frente acerta acerta a copyright Não dá pra acertar com ele! Não dá pra acertar com ele! Ah, quase! Tem que jogar pra ele! Vamos lá! Quase! Quase não deu! Eu vou acertar! Vem! É agora! Esse tá ótimo! Não dá pra acertar! Uh, quase! Uma piradinha do sorvete eu dei! Quer ver a câmera pra acertar? Aaaaaah! Peraí! 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 Quatro Quatro Vai Nossa Ah Aí agora Olha Não é não Não é não É não é não Vai Igual eu Eu acertava todo Do trem eu acertava todo Eu ainda tenho a bola Por favor, concentra Estou acostumado Estou gostando de assistir Vocês não gostaram do canal Uh, sou preparado Vai, eu acerta Vai, vai, vai Vai, vai 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 Boa sorte Boa sorte Boa sorte Que pena É É É É É É Cara, vai que foda Cara, vai que foda Vai lançar da mesa Para, Jorge Vai Acabou a vitória da hora Meu quadro da vitória da hora Vai, Leandro Vai, Leandro O melhor do mundo do meu O melhor do mundo do meu Vai, Leandro Vai, Leandro Vai Vai, Leandro Vai, Leandro Vai, Leandro Agora vai tirar Agora vai tirar Agora vai tirar o Johnny Quer ver? Ah, errei Meu Deus Vai lá Alguém acerta, por favor Dá uma balança Dá uma balança É a mesa Agora é a banhão Vai, Leandro Eu ergo muito É a mesa É Eu ergo Eu ergo Olha o Johnny Olha o Johnny Estão pegando Tem um celular tocando ali Tua irmã Ganhei, ganhei, ganhei Vai lá Você não entendeu qual é o seu lado? Não, é porque eu tinha ligado errado pra ela Não, eu chamei ela bem aqui Ah, você chamou ela? Não, não aprendeu nada Mano, tá por aí, minha filha Vai, sumiu Tá fome Porque eu também Tá gelado A unha é certa Quem vai tirar o Johnny daí? Vai ficar foio Dois vezes agora, vamos duas vezes Não, não, não É certo Vou ganhar, vou ganhar Vai, vai Abençoa Leandro, mais fraco Joguei muito fraco Não, joguei muito forte Eu muito fraco Você tá Aaaaaaah 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 Leandro, mais fraco Leandro, mais fraco Leandro, mais fraco Olha o negócio bem forte Eu nem gosto de sorvete Não, não, não Cara, eu tô doido Eu não sei o que eu tô doido Ela tá pra ir assistindo Eu não gosto de sorvete Eu vou tirar o meu amigo Eu vou tirar o meu amigo Eu vou tirar o meu amigo Cara, o que eu tô doido Ah, o que eu tô doido Ah, meu Deus Ah, meu Deus É só um minuto Ah, Karen Ah, eu tô doido Vai, vai, vai! Eu não gosto sorvete, eu não gosto sorvete, eu não gosto sorvete. Eu não gosto sorvete, eu não gosto sorvete. Eu não gosto sorvete, eu não gosto sorvete. Eu não gosto sorvete. Eu não gosto sorvete, 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 eu não gosto sorvete. Eu não gosto sorvete. Gabriel, vamos começar a roubar. Eu vou lá, você roda, eu seguro. Eu tô roubando, eu tô roubando. Eu tô roubando, eu tô roubando. Eu tô roubando. Vamos, Sofia, vamos, Sofia. Eu tô roubando. Eu tô roubando. Eu tô roubando. Eu tô roubando. Essa família foi muito feliz, tá? Não, tá mais pra gente. Dá uma boa, mãe. Essa foi o mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É assim, ó? Eu, a minha última. Eu tô cansada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A verdade, é que eu falo muito. Ah! Eu vou poder ganhar a cara, até que ele entrou. Mas? Mães ladrão, não estou roubando ninguém. Mães ladrão, não estou roubando ninguém. É a última rodada. Cê está com roupa, antes de não. Só ir fora. Só mais uma roda que eu desmaio. Tô mais uma roda que eu desmaio. Tô quer roubando. Tô quer roubando ninguém. Tô quer roubando ninguém. Tô quer roubando ninguém. A gente vai pegar a porta. A sondeira já tava pronto. Deixa pra nós. Vixe! Eu sou um bebe. Aaaaay! Eu sou um bebe! Meu Deus do céu! Vai ser minha boca! Aaaaay! 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 Eu sou um bebe. Eu sou um bebe. Eu sou um bebe. Olha, eu vou tirar ela. Eu vou tirar ela. Já deu. Já deu. Você gosta de bonita? Tira a tia Lu! eu vou tirar a sogra eu vou tirar a sogra vai devagar não, calma 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 você sentava, né? calma não chora não chora não, meu amigo como é que a mulher torce o homem vai ser campeã quem vai ser campeão? tem que esperar o perdão não, não não, não só deu 20 minutos não, era a última volta se fosse para mim se fosse para mim vou fazer uma filha vai para mim vai para mim vai para a filha vai para a filha Foi por pouco, hein? Sofia, eu ganhei e você mentiu. É mesmo. Já acabou. Já cansei. Achei. Que bom, meu ganhador? Que bom, meu ganhador? Que bom, meu ganhador?